Uma feira sem energia elétrica há um ano. Isso na Guariroba. Os donos das bancas acumulam prejuízos e alguns até já desistiram do negócio. São 36 anos de feira da Guariroba. Por causa da falta de luz, seu Sebastião gasta mais de 3 mil reais por mês de gasolina para manter esse gerador e conseguir conservar as galinhas que vende na banca. Eu estou pagando para trabalhar, não é para sobreviver e ganhar nada não. É para trabalhar, para manter aqui. Eu estou gastando 100 reais de gasolina na semana com o gerador. No sábado que eu pego mais cedo, eu gasto 200. No domingo que eu pego mais cedo, eu gasto 200. Quando é que eu vou ganhar esse dinheiro em galinha, meu amigo? Nunca. A situação anda tão difícil que ele pensa até em fechar o negócio. De nada, quando faltou energia, que a gente está mantendo o ponto, para não fechar o ponto. Mas está muito difícil. Você é obrigado a fechar. O Arnoldo, há 16 anos, trabalha com eletrônicos e acumula os prejuízos provocados pela ausência de energia elétrica. Tive que parar com a minha manutenção, porque eu tinha que estar levando em outros lugares. Estava onerando muito e o lucro aí não dava. Aí acabei desistindo. Estava muito cliente meu mesmo, foi embora para outras feiras, exatamente por causa da falta de energia. Arnoldo tem dado um jeito, mas tem feirante que não suportou todo mês o rombo no bolso e já fechou as portas. O problema se arrasta há mais de um ano. Os feirantes contam que começou quando a administração anterior da feira não pagou a conta. Com isso, a Neo Energia cortou o serviço. Para religar, é preciso instalar um novo transformador. A área é pública e a obra precisa ser feita pela administração da cidade. Nós procuramos a administração regional de Ceilândia, que informou que a compra e instalação do transformador estão em fase de licitação, mas não deu prazo para a execução do serviço. A Neo Energia informou que aguarda a regularização do transformador para fazer a religação. Enquanto isso, o que a gente precisa realmente é de uma solução. Tem muita promessa, né? 36 anos aqui trabalhando, honesto, verdadeiro, sem dever uma taxa para ninguém, sem dever uma energia para ninguém, sem dever uma taxa de uma detenção, sem dever taxa do governo. Eu não devo nada para ninguém, não tenho condições. Eu vou ser obrigado a fechar aqui a falta de uma energia.